O que é que eu tenho é bom pra mim O único que acha bom ou ruim Se cambia nessa imagem ou não Só importa se vier do coração E olha lá, tem gente que acha que tá acima da razão E coloca no rádio e a televisão E não vejo nada interessante Só a mesma coisa é chata de antes Quem é essa? Quem é essa? E o que é que eu tenho é bom pra mim O único que acha bom ou ruim Pois se não vier vai eu posso soar Fala com essa linha do coração E olha lá, esse é o dia, já que tá se manda a razão E o nosso domínio fazia a televisão E o meu bem de lá no meu Só que o meu bem de lá no meu Eu sei o que é bom pra mim E nada mais mudado Eu sou, é como penso E muita gente fala, fala E muita gente fala Só que o meu bem de lá no meu Se ele assume Se eu quiser fugir Vire pra viver o que eu sou Se eu todo o que é meu Isso não vai mudar Se isso é sempre a ti Então é o que sou Eu sou, eu sou, eu sou, eu 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 sou O trabalho que eu sou, é como penso É pra mim, e a gente fala falta E o que dá pra falar, pra mim é o que dá Sem assumir, se eu quiser fugir E vem pra viver o que eu sou Todo mundo quer ver, isso não vai mudar Se isso é ser diferente, então é o que eu sou Sem me olhar meu perdiz, nada com namorrentes E nesse medo de ser verdadeiro Jogar para fora, o que eu tenho dentro Sem desistir, Jesus E a morte é ser diferente O que dá pra falar, pra mim é o que eu sou Todo mundo quer ver, isso não vai mudar Se isso é ser diferente, então é o que eu sou Se eu quiser fugir, se eu quiser fugir E vem pra viver Que eu sou, é o que eu sou Todo mundo quer ver, isso não vai mudar Se isso é diferente, então é o que eu sou É pra falar, pra mim é o que eu sou